Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais onde já de cara a família gostaria de conversar com vocês sobre a situação do zagueiro Rodrigo Caio que parece que de fato realmente foi oferecido ao Cruzeiro. Eu até trouxe hoje mais cedo as palavras do jornalista Tiago Fernandes que não estava sabendo de nada sobre esta possibilidade. Só que o jornalista Samuel Venance e também André Hermann fizeram suas apurações e trouxeram a informação de que Rodrigo Caio do Flamengo teria sido um nome sugerido ao Cruzeiro e que se viesse em modos de contrato de produtividade ele poderia sim ser reforço do Cruzeiro que o próprio Cruzeiro teria interesse na sua contratação. Renato, por que produtividade? Porque o Rodrigo Caio é tipo um Dedé 2.0, joga muita bola, porém só vive lesionado. E eu vou colocar na tela para vocês o que o jornalista Samuel Venance falou sobre esta situação. Fica de olho nas palavras dele. E eu estava conversando com o Hernan e a gente apurou o seguinte, foi um nome comentado, um nome colocado em pauta para o Cruzeiro, ou seja, empresário, intermediário, comenta este nome, ó, o Rodrigo não vai ficar no Flamengo, não vai renovar, e aí tem algum interesse. E o que a gente apurou é, se fosse para um contrato, como foi com o William, por exemplo, uma espécie de contrato de risco, de risco que eu falo por causa das seguidas lesões que o Rodrigo Caio teve, mas é um atleta ainda que tem potencial, todo mundo sabe que ele tem, mas tem lenha para queimar ainda no futebol brasileiro. Então, ele não vai ficar no Flamengo, e esse nome foi comentado. Mas, o que acontece? O Rodrigo Caio que tem 29 anos, para esse contrato de risco, assim, vamos dizer, uma produtividade com valores ali, dependendo de o que ele alcançar, é uma negociação pouco provável de acontecer. Até porque deve ter clube aí que vai pagar, como se o atleta estivesse atuando normalmente, com uma regularidade. Então, o que a gente apurou é isso. Vamos aguardar, mas realmente o nome foi colocado para o Cruzeiro, e não teve, assim, uma negociação, nem sei se terá. Mas, se fosse dentro desses termos, né, dessas condições, até poderia avançar, o que é pouco provável hoje de acontecer. Se liga, família! Para quem acompanhou o nosso primeiro vídeo do dia, eu praticamente falei aí o que o Samuel Venance falou agora há pouco no seu canal. Que Rodrigo Caio é um jogador que tem vínculo até dezembro, ele recebe um salário alto por lá, e não faz sentido um cara que tem aí um salário gordo, garantido até o final do ano, aceitar sair para outra equipe por um contrato de produtividade. Ainda mais se tratar de um cara que ainda tem mercado. Se me perguntasse, gostaria do Rodrigo Caio por contrato de produtividade? Sim, porque o Cruzeiro não teria grandes riscos, caso o Rodrigo Caio não desse certo. Mas, se for com um contrato normal, pagando salário ali como outro jogador, eu não arriscaria tanto assim. Pelo menos é o que está acontecendo até agora. O Cruzeiro está de olho em Rodrigo Caio, mas provavelmente não deve avançar. Agora, família, eu gostaria de trazer aqui para vocês a informação de mais um jogador que o Cruzeiro está negociando no momento. Mas não é um jogador que estaria chegando, e sim um jogador que o Cruzeiro estaria repassando para outra equipe. Eu estou falando do atacante William Potke, jogador que recentemente foi afastado do Curitiba. E aí, o Curitiba não queria contar com o jogador. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, até porque lá no Curitiba tem um contrato e ele tem que ser respeitado. O Cruzeiro não estava pagando os vencimentos do atacante William Potke. E o que acontece no momento? O Havaí entrou na parada e tem negociações avançadas para repatriar o William Potke, jogador que estava no Havaí na temporada de 2022, onde, por sinal, foi rebaixada a segunda divisão. Foi até uma surpresa o Havaí querer de novo o atacante William Potke, que não está tendo um bom rendimento no Curitiba. Essa informação está sendo falada nos bastidores, e ó, ufa, mais um jogador que não deve voltar para a toca da raposa. Cruzeiro ainda tem vínculo com o atleta, e por isso, repassá-lo foi a melhor escolha a se fazer. Agora, se liga, família, um dos pontos negativos da chegada do Pepa foi a falta da utilização das categorias de base. Eu estou sentindo muita falta da base. Claro que em algumas posições não tem como dar oportunidade, porque os titulares estão jogando muito bem. Mas eu vejo que o time do Cruzeiro não tem tanto assim a essência da base. E o nosso último treinador, o Pesolano, utilizava bastante as nossas categorias de base. E olha só, só para você ter ideia, Na lateral esquerda, nós temos o cracaço Kaique Bruno, que estava com a seleção. Esse aí eu não posso discutir. Ele é craque, mas o Marlon é titular absoluto. Porém, na lateral direita, quando o Willian não está à disposição, nós temos, por exemplo, lá na base, o Joseph, que é um canhão. Ele dispara numa velocidade incrível. É um jogador que, na minha opinião, poderia, no mínimo, estar treinando com o elenco principal do Cruzeiro. Já no meio de campo, nós temos o Ian Lucas, que era um jogador que era titular absoluto com o Pesolano. E desde a chegada do Pepa, ele nem sequer é relacionado. Muitas vezes fica de fora. E o Cruzeiro prefere dar oportunidades, por exemplo, para o volante Matheus Jussa. Outro jogador que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa aqui é a minha principal indignação, é o Daniel Júnior, que só entra dentro de campo quando está com 39, 40 minutos de jogo e com o Cruzeiro precisando do resultado. Se o jogo estiver empatado, estiver ali o Cruzeiro ganhando, o Daniel Júnior não entra dentro de campo. Nós temos aí o Stênio, que é um dos poucos que continua recebendo oportunidades. Nós temos o Arielson, nós temos o Denilson lá nas categorias de base, que também não tem tido oportunidade, mesmo com a seca do Henrique Dourado e também do atacante Gilberto. Então, Pepa, abre um pouco mais o olho para a nossa base, porque tem muita garotada boa para jogar. Hoje você está dando oportunidade para o Stênio, mas se abrir o olho, dá para tratar com mais carinho a nossa base. Gosto muito do seu trabalho, mas fica de olho nas nossas categorias de base, porque é o futuro do Cruzeiro. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo, espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, já deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!